Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1865, de hoje, quarta-feira, 1º de fevereiro de 2012, vamos às moças. Na sensação de ataque, Mengão só joga sob a sombra de Papai Geral. Mudanças estão em tramitação no Congresso, lei seca, multa vai até R$ 3.830,00 e risco e a prova de um dia a crise. Na peça chamando, se é a louvou, se é a cortada de peça. Estas outras notícias de capa de um dia ouço, nessa vez, junto com algumas notícias do seu site, autistica e com uma notícia do seu site, proteja-teus-filos.com.ar. Hoje tem cedo a promoção de a sorte do seu jornal, o Dia. Todo mundo tem um dia a sorte, você pode ganhar um AP imobiliado e mais de 90 prêmios. São dois prêmios que você vai colocar no novo, um Vasco 2T, uma moto e fã KS, um Honda, um, enfim, muito mais. O segundo sorteio é hoje. Detalhes, nas páginas 2, 10 e 52, do seu nome. Estas outras notícias do Cine Saber, vamos mais no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Inesquecível. Não é a pessoa não nee. É? Não é a pessoa que vem mesmo. É? encounterscível. Então, eu estou ativando. Quem quer um rareburger? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090 Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 KHz Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Fone de ouvido Certo dia, a Loura foi cortar o cabelo no salão qualquer. O barbeiro e seu amigo logo notaram que ela usava fones de ouvido e saia bem concentrada no som dos fones. O barbeiro cortava o seu cabelo, depois teve de pagar. Mesmo com seu amigo dizendo para ele pedir para ela retirar os fones. O barbeiro não pediu e começou a cortar o cabelo da Loura e tentou ter um diálogo com ela. Como você quer um corte? Está ficando bom assim? Está me ouvindo? A Loura permaneceu concentrada no som que saiu dos fones e não a respondia a nenhuma pergunta. Após quase cortar os fones, seu amigo arrancou os fones do ouvido da Loura e olhou para a cara dele, engasgou e caiu morta. Ao colocar os fones para ouvir o que ela ouvia, ele escutou a seguinte gravação. Inspir, expir, expir. As notícias, por favor. 33 89 WLS Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim Aê E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Mudanças para intermitação no Congresso Lei seca Multa vai até R$ 3.830,00 e vígio e a prova de embriaguez. Com a nova lei, os agentes poderão usar imagens ou vídeos captados por câmeras ou celulares. A notificação também aumenta para há dois anos o período de suspensão do jeito dirigido do motorista que for flagrado bêbado ao volante. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal Dia. Cena do voo será cortada de peça Em sua primeira aparição, após o acidente musical Xanadu, Daniela Evinz escondeu o rosto machucado. Ela volta ao palco na próxima semana. Detalhes na página 6 do dia. Na página 7, na sessão Rio de Janeiro, o trem fica mais caro amanhã. Uma barca vai passar para R$ 4,50,00. Sendo que os portadores do bilhete único, do Rio Cardio, vão pagar R$ 3,10,00 pela barca. E o trem vai custar R$ 2,90,00 a partir de amanhã. BB B12 Maiar sai com 74% dos votos na disputa com o Fael. Detalhes na página 42 da sessão dia D. Mudança na remuneração à segurança Governo do Estado estuda gratificar com... Ou melhor... Mudança na remuneração à segurança Governo do Estado estuda acabar com gratificações e incorporar bônus aos salários. Detalhes na página 23 do dia. Na sessão ataque, nas páginas 30 e 31 do dia, Mengão joga sob a sombra de Papai Joel. Técnico já falou com o cartola do time, que hoje encara o potossi em jogo decisivo. Nas páginas 40 e 41, na sessão dia D. Danza Washington diz que quer vir ao Rio no show de Lenny Kravitz. Na página 47, na coluna de Regina Rito, Reinaldo Giannichini grava em junho sua volta à TV Na novela Guerra dos Sexos. No remake da novela Guerra dos Sexos. E agora, as notícias do site proteja-seus-files.org Afeganistão, crianças utilizadas como escravos sexuais. O que você acha de uma sociedade religiosa em que os homens mudaram as mulheres pelas crianças para se satisfazer sexualmente? Como você se sentiria sabendo que a sociedade baseada na religião transformou as crianças em escravas sexuais e estão vestidos como mulheres e dançarinas, dão presença e se tornam as queridas dos membros mais poderosos da comunidade? O membro dessa sociedade religiosa disse Eu tive meu filho desde que ele tinha 15 anos. Eu não tenho esposa. Ele é como minha esposa. O viço com roupa feminina dorme ao meu lado. Eu gosto dele. E ele é a minha vida. Outro diz Eu estava casado com uma mulher por 20 anos. Ela me deixou por causa do meu filho. Eu estava com ele todas as noites e, eventualmente, minha esposa decidiu me deixar. Estou feliz com minha decisão porque estou acostumado a dormir e me entreter com o meu menino. Esta notícia está no minutodigital.com E as autoridades? Não fazem nada. E as denúncias? Não se produzem. E a religião? É hipócrita. A prática que eu digo, que a Xenia Fox, né? Diz, neste editorial, se chama Bacha Bazi. Significa, literalmente, jogo de crianças. E é praticada no norte do Afeganistão pelos murhahredines. Ou murhahredines. Como que, né? Com empresários. E, principalmente, por líderes militares. Todos os muçulmanos praticantes fiéis. Isso mesmo. Os muçulmanos expressam sentimentos como este. Eu realmente gosto de abraçar um menino. Seu aroma e fragrância me matam. E ser dono da criança mais atraente, do melhor bailaíno, é um símbolo de status. E que esta prática é contrária ao Instagram. O que você acha agora? E agora, as notícias do site Ofo Chico. Roberto Carlos decide liberar disco enegado. Recentemente, o cantor notificou iTunes Store por vender o álbum. Segundo o jornalista Laura Jardim, da Veja Online, Roberto Carlos voltou atrás e decidiu liberar para venda o disco Louco por Você, lançado em 1961. E, desde então, proibido de ser impresso. Na semana passada, o cantor havia notificado a Apple por vender o seu disco renegado. O álbum foi rejeitado pelo cantor por causa de uma briga com o produtor já desaparecido, Carlos Imperial, e porque não gostou do resultado final do trabalho. Oficialmente, Roberto nunca assumiu o disco. Com a decisão do rei, o disco estará disponível para venda em março na iTunes Store. As cópias em vinho do álbum são consideradas raidais de todos os cantos. Segundo Roberto Carlos, como o disco tem uma qualidade sonora deficiente, ele mesmo irá remixá-lo. E agora, a última do jornal Ani Amorim. E a última do jornal Ani Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, socialais que detonam as mulheres ricas da banda. O Red Show é campeão de repercussão e injicção. A revista Veja São Paulo desta semana traz a capa às cinco integrantes do Red Show Mulheres Ricas da Band. A publicação diz que a divertida está onde as senhoras que mostram o seu dia-dia de Flamengo são campeãs de repercussão, mas também os ricos do Sul. A atração que mais parece um trono de humor alcança cerca de seis pontos, igual que você dá do bom pós-lão de Flamengo. Algumas sociais deram seus doplimentos sobre o que acharam as pessoas, como Marquioi, Comunete Caracaroli, Lídia, Leão Sayeg, Narcisa Tavanebeg e Débora Rodrigues. Não faltaram farpas com as colegas abastadas do TV. Confira. Marina Sabri, socialite, disse assim, Definitivamente, o problema não é tratamento de personagens porque a sua empolgura significa ter discrição e indicado na vida. Fernanda Marques, arquiteto, disse assim, Tirar uma arma da bolsa não é como tirar o pó com o pá. Me assusta ver a Lídia e a Leão Sayeg falando de forma tão simplista sobre o Matar. Sandra Rabide, em Rosário, disse assim, O problema é cômico, ridículo, ninguém usa crecheio. Minha Narcisa, que adoro, ela é uma criança de 25 anos. Maricito Sá, empresária, disse assim, Não é bonito fazer pouco dele, porque o importante é ser, não ter. Que valores esse problema quer mostrar? Isso é uma literária vida. Cláudia Matarazzo, consultor de esqueto sobre o tratamento de lunete a seu pé. Coitado do cachorro, quer coisa mais antinatal para ele que tomar água na taça, acho que suma. Muito obrigado pela companhia da audiência, o jornal da audiência, o jornal da audiência, um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal, a gente se vê com ele. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.